Tive que guardar comida no micro-ondas, vou comer jogando não, vambora. Inicio da rodada. Vidalha fazer área, vambora. Vamo ver se eles vão seguir na minha rua. Vidalha tá rochando o paredão só, Vidalha. Placa de madeira, placa de madeira, placa de madeira. Placa de madeira, saiu. Azul, azul. No rosa tem um, placa de ferro tem um. Placa de madeira, saiu. Ah mano, na madeira, dois meios, dois meios. Bota a tela, bota a tela John, bota a tela. Vai vir o madeira, boa. Pela John, tela. Calma. Nada de escadão. Placa de ferro, placa de ferro. Tá no meio do, em cima do cagado. Cagado, cagado em cima, em cima do cagado. Peguei subindo em esgoto, mais um. Placa de ferro. Mano, tem escritório. Olha lá. Mano, é só o nosso, cara. É só o nosso, é só o nosso. Boa, tava escadão, tava escadão. Tá, garagem, garagem cravado no meio. De frente do bomb agora. Não, Sede, vai pro escadão, Sede, vai pro escadão. Tem problema. Tá dentro do bomb, tá dentro do bomb. Tá dentro do bomb. Te marcando, Sede, te marcando. Plantando eu acho. Espera, espera, escala, espera. Agora estamos. Marcando, Sede, marcando de fall. Volta pro escala. Já calma, não vai escalar. Deixa ele plantar. Tem que ser ar, escala, tá de fall aí. Tem que ser ar, mano. Não sei se ela tinha que ser mato. Marcando o sede. Nossa, é isso. Mano, quando vocês falaram comendo, eu achei que ele estivesse na escada, mano. Não, ele veio até lado ele. Depois ele falou isso, até lado ele. Pô, galera! Abra a caixa do ar. Quebre, quebre, quebre. Esgotou, 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 esgotou. Marca o meio em cima aí. Caindo um aí. Tava pelo... Tava pelo azul pra esgoto. Eu perdi a HP e desci na escada da resposta. Mano, aqui na beira eu não vejo nada. Tem dois esgotos, dois esgotos. Voltou. Morre da esquina, cara. Nem tá olhando, cara. Placa de madeira. Escadão. Meio em cima. Uh, mano. Ficou os dois. Minha caixa. Foi a recall, foi a recall. Costa, botinho. Entrou lá, entrou lá. Entrou lá. Tem um escadão. Calma, calma. Bugando banana. Bugando banana. Banana, banana, banana. E aí. Ar condicionado. Bugando ar condicionado e banana. Telo, telo, telo. Ó, banana. Esquina, esquina. E ar condicionado. Passa, Biki. Passa, Biki. Passa, Biki. Joga junto, joga junto. Calma, calma, calma. Tá aqui o foteiro. Boa! É isso, cara. Jogaram muito, cara. E CHS ali, burrando deira. Na moral, véi. Cês conhecem o cara que joga mais que eu? Cê viu o que que eu fiz com o cara ali? Não. Toma lá, mano. Cês morreu, né? Se eu ficasse ali na B não é, tá bom. Não. Tem pouco que morreu ficar esperto ali na... Eu fui pra B, alguém ficou olhando no meio aqui. F***. Foi um pra B. Foi um pra B. Foi de novo, cara. De novo ele tampou. Tá no pin, 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 pin. Ele tava vindo do azul essa nade que não é da B, mano. Ele tá dando... Tá de tanto? Puxou o pin, puxou o pin no meio, viu? Toma cuidado com ele fazer land bom então. Mano, eles tão muito recuados, cara. Tem esse cara, deixa eu não dar nada pra escutar. Cês nem entendam bom, derramo. Escala de ferro. Escala de ferro tem dois, tem dois escala de ferro. Placa de ferro, placa de ferro. Dois escala de ferro bugando. Eu vou ver dois sustentos. Tá rede, placa de madeira. Meio, meio, meio. Tá rede, placa de madeira red. Um foi outro, um tira também. Placa de madeira red. Tem escala de ferro, tem escala de ferro bugando. Pô, dois reds. Tem o look, tem o look. Tá rede, tá rede. Ah, tava no escadão já, mano. Escadão, escadão, escadão. Escadão L9. Acondicionado L9. Acondicionado L9. Acondicionado, Ced, acondicionado. Te marcando. Te marcando aí. Acondicionado. Acondicionado. Pessa com a cabeça ali. Tá rede, tá rede. Esquida direita, Ced, direita. Vem, 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 vem. VT, VT, VT. Tira cara, esconde, 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 acondicionado. Acondicionado. Não levanta, Ced. Marcou lá a garagem agora. Marcando aí, VT. Cola pra gente tá lá. Tá marcando, marcando, VT. Tá marcando, VT. Na parede ali. Tá marcando o Ced agora. Marcando o Ced agora. Tá lá, VT. Deixa eu pegar a tela do ar. Volta, Ced. Tira a cara, VT. Vai no surprise. Tá rede, mano. Esse cara, cara. Eu acho que ele caiu, tô sem tela dele. Tá lá ainda, tá lá ainda. Fica aí, Ced. Fica que nem o John ficou aquela vez. Isso, perfeito. Tela o VT, olha lá. Fica mais pra trás, Ced. Mais pra trás. Tá no ar. Tá mirado. Saiu, saiu. Desceu, Ced. Meio, meio. Vai subir meio. Marcando, te marcando, te marcando, te marcando. Subiu no meio, subiu no meio. Subiu no meio, subiu no meio. Fica mais. Venceu. Tá, porra. É, o meu goleiro é jogar recuado mesmo, mano. É deixar eles ver. Início da rotada. Eles tão fazendo muita ninja ali dando bomb, mano. Eles não entram sem folhamento, mano. Fina amarelo. Fina amarelo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas é bem melhor que esses caras, mano. Boa da área. Quebra caixa-dora aí, por gentileza. Quebra a caixa-dora aí, por gentileza. Olha essa ninja dentro do bomb mano. Tem paredão. Escarso de ferro. Esquina. Tô com medo de abrir belho aí, mas minha vontade é grande. Tem um esgoto. At のa pro jornal pra ele o próximo. Eu não vejo L9 dos caras, mano. Não vejo. Tem um BBB. De jeito nenhum. Tem dois Reds, dois Reds. Subiu o B, eu acho, o Vitinho. Não, subiu. Tá esgoto, tá esgoto. Tá indo escadar um, Vitinho. Tá esgoto, ele voltou, Sede. Ele voltou, Sede. Ele tava lá naquela caixa solitária. Tem meio, eu acho. Meio, não tem aberto, eu acho. Mano, vai ter banana, cara. Ó, tem um carro de ferro, carro de ferro. Tem no aberto. Bananas. Entrou lá, entrou lá, entrou lá. Matou um Red, matou um Red. Não deixa plantar A pra fora, cara. Vai ser difícil recuperar. Mano, entrou lá, entrou lá, entrou lá. Tela aqui, tela aqui, tela, 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 tela. Tela, 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 tela. Ô, Cony, não tô ouvindo escadão. Tem em cima do cagado. Paredão. Banana, banana. Tem em cima do marrom. Banana comendo A, comendo A. Tá lá em cima do marrom, mano. Ô, Cony, escadão, 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 Cony. César, volta pra tomar o samba, Vitinho. Ele vem, 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 vem. Tá Red, tá Red. O Red morreu. Vai pro Red. Red no escadão, Red no escadão. Tá bom. Tira a cara, escadão, tira a cara. Caraca, saiu da posição e foi lá pra marcar onde que eu tô marcando. Azul, escadão. Tá bom, cara. Tá bom, cara. Tá bom, depois de frente. Avança B, avança B. Telou, telou, telou. Não tô vendo ele não aqui. É... Tava na placa de madeira, pulou. Placa de madeira aqui? Não, relaxo. Não tô vendo ele. Tira a cara, escadão. Tira a cara, viado. Tá aqui, telando. Pra que que cê vai? Tá na placa de ferro. Placa de ferro. Ele pode cair na primeira posição. Ele foi pro aberto cagado lá. Cagado. Em cima do cagado. Em cima do cagado. Eu tô Red. Venceu, paredão, paredão. Só fico aí, Cone. Tô Red. Ó, mano. Ó o tempo, ó o tempo, Cone. Relaxa, nossa. Ó, tá vindo esquina. Não abre, não abre. Entendi placa de madeira e caiu. Tá de falo, Cone. Tá de falo, Cone. Tá de falo, Cone. Tá de falo. Tá na esquina. De falo no cone. Deixa ele abrir. Abre o vídeo. Banana banana banana. É sniper, é sniper mano. Tá Red. Dá pra pegar o vídeo. Cone, come, come. Tá Red. Tá Red. Tá Red. A equipe bravo venceu. 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 Vou se curar. Quando ele for passar, a dona é bem. Mano, jogo de paciência, mano. Não dá cara pra dele não. Deixa ele comer. Deixa ele comer. Ó, Escada. Eles vão tentar passar pra rápido. Porque os danos aqui é perfeito, gado. É isso que jogaram o que faz aqui. Ó, Escada. Eu fui meio, mano. Porque o Cone avançou aqui, aí. Tava pegando tela. Não gastava, né? Tem um em cima do V-back, o Snipe. Vai estar uma rede aqui dentro do bom. Tem um em cima do V-back, não. Cuidado aí, Vitor abelô. Tem não? Tem não. Tem um em cima do V-back, não. Eu tô voando. Ó, os dois. Mais a nade, Victor cuidado. Nade, nade, nade. Nade, 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 nade. Puxou o pin aqui, vai fazer porta. Já fez. Boa. Assistência. Boa. Tá olhando aí, né, John? Tá. Eu acho que tem pra Pave madeira. Tem um esgoto. e aí e aí e aí e aí e aí e lá naquela caixa solitária lá no cagado um é longe e aí 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 é banana e aí e aí e aí e aí e aí a equipe bravo venceu tava subindo ele me telaram não tá lindo 5 a 2 gente agora vamos ter rapaziada na boa 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 valeu o início da rodada não valeu valeu ganhamos valeu é boa está aí valoriza saúde português sabe no pino para o amarelo e pegou o escarpegou o escarpego Tá no pino, tá no pino, tá no pino, não é boa, tá no pino. Cuidado aí, gente. Houve um pino, acho que vai ser dentro da B. Foi dentro da B. Gastou. Mais um pino. Nade, B. Nade, B. Nade, dentro do bom. Boa, três nades foram já. Vou fazer uma nade pra ver se o meu. Avisa se tiver meio aqui, cara. Um show de cada um, acho. Olha, olha, olha. Olha o que eu tô estalando. Não, beleza, beleza. Eu tô olhando. Acho que tem no ar, quebrou a caixa, né? Nossa, ficou uma hora de fazer um lugar. Morre do rosa, olha lá. Bota de ferro de nada, tio. Tomou tiro. Meio, meio, vou. Sede, tela, Sede. Bota na tela, Sede. Eu não consigo. Bota na tela. Não consigo tela nada. Tá. Calma, escada. Meio, rosa, meio. Esgoto, escadão. Esgoto, escadão. Esgoto, escadão. Esgoto, escadão. Esgoto, escadão. Esgoto, escadão. Esgado, escadão. Esgadão, escadão. Esgadão. Esgadão. Meio, meio. Meio. Ela veio uma vez, tava escadão. Pela aqui, tela. Tava escadão? Tava escadão, vê se vê. Calma. Só esperar, só esperar. Três contra um. O escalante. Esquina. Escada de ferro. 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 Tira a cara, tira a cara. Vai pro buraco. Vitinho avançou nele no azul. Vitinho avançou nele no azul. Vitinho avançou nele no azul. Ah tá, quebrou o barril ali no susterão. Eu? Quebra a caixa da área aí. Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. Fiz que ele é nele já, mano, tá sem nele. Marca o mês, calma, eu te marco o mês. Mano, a L9 não tá... Esgoto, esgoto, ah caramba. Esgoto a AK, esgoto AK. Esgoto AK. Tá no aberto. Tava no aberto a L9. Esgoto AK. Em cima, em cima do marrom do L9. Ó, tá de ferro. Aí o... Ney Den Bomb. Tá fazendo vários, moleque. Puta que pariu Os dois na época não Deu esquina banana Banana esquina Peguei banana Calma Escadão Esquina Mas ta red Telou Ah ta placa de ferro Escada de ferro e placa de ferro To red em Escada de ferro e escala Da pra pegar? Vim pra tela, rapido Ele ta escada de ferro ainda Ta me mirando É sniper? Não tem escada de ferro não Deve ser escada de ferro, deve estar esgoto agora Tela aqui ou cone fora da V Ah subiu o meio Voltou o esgoto Subiu Ta subindo Ai me matei depois ainda Acabou né Tete a dois É vambora Ah tu vai cair bem Inicio da rodada Tancou um, não tancou Boa saiu Tô vendo algumas portas, até agora nada mano Tentando Eita Ele vai ter da caixa Morri no buraco direito Boa Peguei o outro Cara vai ter dentro da B Tem dentro da B Tentando da B Plantou, plantou, não avancei Vai plantar, vai plantar Tô plantando, tô plantando Tô plantando, tô plantando Tela por aqui Ta aqui, ta meio EG John, perfeito mano Nossa John levou muito desgaste Inicio da rodada Tá, eu não vou mais dar cara pro buraco Tem um sniper três caixas Tomou tiro já Ó Peguei dentro da A de novo Boa John Peguei três caras Nete de garagem Vitor É Tomo baralho Não Ficou esgoto Ficou esgoto Ficou esgoto Respaldei com a cara Ta vendeu no esgoto Ta marcando a subida do esgoto Ah Boa 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 Pode tá lá Tem um B com ele Tem um B na B Tem um B na B Tem um B na B já Nete, 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 nete Garagem, garagem Tem um B na B Só mais Só mais Só mais Só mais Ele deu a caixa Inicio da rodada É, sabia Mas o mundo que chate tinha aquele buraco ali Não deu cara três caixas Agora cuidado do buracão Tem dois pro buracão Tem dois pro buracão Calma, calma Vitor Calma Vitor Dois andar Dois sniper Chama também, velho A red, 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 garagem, garagem, um jeito Recuo Morreu Conheço Caralho them Minha Tá marcando a frestinha É escala Truck O Block Ganara De mercado Camão A porta fez Quero gastar Na porta da Balan Banana Banan Eita, esquina esquina! Esquina esquina! Ah, calar a porta da alca, tá avançado na banana já. Vou lá bem rápido e calma. Pra dar a luz na porta, eu vou comer. Não, calma... Tô com o garagem, tô com o garagem. Nossa, ele tinha um palma. Porra, tem mais um, mais um garagem. Tá red, tá red, tá red! Red não é 3 caixas, red não é 3 caixas. Só marca B e planta, não emociona. Planta e não emociona. Tô no azul vendo se vai sair da A. Beleza, tô tomando side da área passada, 3 caixas red, 3 caixas, aí sai da A. Boa, outro monstro onde tá? L9 tá respaw, respaw. Respaw, respaw. Nossa, comi gostoso. Nossa, comi gostoso. Não. GG rapaziada.